Oi gente, tudo bem com vocês? A professora Nádia e hoje vamos falar sobre adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que expressam características aos substantivos. Então vamos ver aqui nos exemplos onde nós podemos encontrar esses adjetivos. Pedro está vestindo uma blusa azul. A blusa que Pedro está vestindo é o substantivo e azul é a cor da blusa. Então azul é o adjetivo que está dando a característica ao substantivo que é a blusa. Aquele professor de português é muito bom. Então bom é o adjetivo. Quem é muito bom? O professor. Então o professor professor vai ser o substantivo e bom o adjetivo. O palhaço é muito divertido. Quem é muito divertido? O palhaço. Então palhaço é o substantivo e divertido é o adjetivo que está dando a característica do substantivo. O circo estava animado. Quem é o adjetivo? Animado. Ele está dando característica a quem? Ao circo. Não é? Então está aí essa simples explicação. Espero que vocês tenham entendido. E quando você quiser procurar um assunto no meu canal, coloque o nome do assunto lá nas pesquisas e coloque o nome do meu canal. Assim eu aprendo que você encontra todas as aulas que eu já gravei. Ok? Dê um like aí se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Tchau e até o próximo vídeo.